Fala, meu querido RP Ana, minha querida RP Ana, meu tchutchuca e minha tchutchuca, meu querido aluno, minha querida aluna, o RP trazendo novidades pra você. Você que tá aí na briga, na luta cotidiana das carreiras policiais. Acabou de fazer PM, tá esperando o resultado, mas, Trigueiro, não deu certo? Acho que a PM foi mais ou menos... Acabou a minha vida, exatamente, de PM. Agora é agente penitenciário do Ceará na veia. O curso já tá gravado, já tá completão pra 2017. Tu tá esperando o quê, menino? Olha aqui uma notícia de última hora, tá? Que a gente acabou de receber informação privilegiada, né? Aqui, tá? Presidente da Sindasp do Estado do Ceará, confirma concurso público pra gente, penitenciário. Se liga aqui na notícia, ó. O baixo efetivo nos presídios e cadeias públicas foi alvo de diversas denúncias e manifestações encabeçadas pela diretoria executiva do Sindicato dos Agentes e Servidores Públicos do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará, o Sindasp. Em virtude disso, o presidente do Sindasp, o senhor Valdemiro Barbosa, afirmou, confirmou a realização de concurso público com o objetivo de preencher, olha que beleza, mil e quinhentas vagas. Opa, beleza, Trigueiro. Eu que tava na correria da PM, né? A PM já tá chamando aí, daqui a pouco a moçada, já tira meu concorrente, já tem mais vaga pra você, né? Barbosa fez a seguinte declaração, olha aqui a declaração do diretor do Sindasp. Me adiantaram que mil vagas serão nomeadas após a preparação e que quinhentas serão nomeadas em um segundo momento. Olha que maravilha. Ainda não é um número suficiente, segundo ele, visto que pediu o concurso para três mil novos agentes, mas tudo bem, já é um começo, galera. Olha que coisa bacana. A gente não tem um edital na praça ainda, mas nós temos aí o último edital do ano de 2011 como base, beleza? E o último edital foi realizado pela Universidade Estadual do Ceará, o último certame. Eu posso dizer uma coisa pra você? A gente acredita muito que a UES não vá elaborar esta prova, elaborar esse concurso pelo último certame, pelos problemas que nós tivemos aonde? Na Polícia Militar do Estado do Ceará. E, Trigueiro, quem é que poderia vir para o lugar da UES? É só uma aposta, ok? Quem sabe a AOCP, beleza? Assessoria em Organização de Concursos Públicos que acabou de realizar o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Então, quem sabe a OCP nos já traz um estilo de prova, inclusive parecido com o da Polícia Militar, que a gente não precisa dizer. É só uma imitação do CESP, mas ninguém vai dizer isso pra você, beleza? E, meninada, o último concurso de 2011, tá? Realizado pela UES, 800 vagas, 640 vagas pra homens, 160 vagas pras mulheres. Olha aí as meninas, um bom número de vagas. Fica a dica pra você. Na última prova da UES foram 60 questões, ok? Português, Informática e Noções de Direito. Isso tudo tava na prova da PM. Beleza. O que é que eu vou estudar daqui pra frente, Trigueiro? Direitos Humanos, algumas específicas e legislação especial. Olha que maravilha. Todas aí numa composição entre 17% e 16% da sua prova. Meninada, tá já já cheiro de concurso aí na praça. Tá já já o seu edital saindo. Tá esperando o quê? É 1.500 vagas. Trigueiro, mas me tira uma dúvida. Quanto é que é a minha remuneração? Quanto é que eu vou ganhar, Trigueiro? Olha aqui, moçada. Você que tá aí no SPC Serasa, não sei aonde, devendo até no seu Romualdo da Bodega da Esquina, caderneta já tá lotada. Olha aqui, ó. 2.891 reais. Opa, Trigueiro. Já tá acabadinho, né? Ainda tem um adicionalzinho disso, daquilo. Opa, desculpa, se eu só corrigi, 2.800 e 19 reais. Tá? Já tem muita coisa bacana, meninada. Né? Tem ali um adicionalzinho, daqui uma hora, chega nos três e um pouquinho, dá pra pagar aquela prestação ré que você tá devendo faz tempo. Tá esperando o quê, meu filho? Tá esperando o quê, minha filha? Agora é a hora da sua aprovação, porque você sabe, curso Agora Eu Passo, maior aprovação do Brasil, a onda azul, tá invadindo o mundo, chegou no Nordeste, por Fortaleza, e daqui não sai mais. Prometo pra você, aprovação garantida, forte abraço, até o churrasco da sua nomeação. Prometo pra você, Obrigado.